De Carlos Drummond de Andrade, o maior trem do mundo. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por cinco locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas. Leva meu tempo, minha infância, minha vida. Triturada em 163 vagões de mineiro e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima no mundo. Meu coração, Itabirano. Lá vai o trem maior do mundo. Vai serpenteando, vai sumindo. E um dia eu sei, não voltará. Pois nem terra, nem coração existem mais. E um dia eu sei, não tem tempo. Ikirlott, 10% não tem tempo.